Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Maria e hoje faço 20 anos. Eu não estou muito entusiasmada com fazer 20 anos e por isso é que estou a filmar este vídeo para ver se fico um bocadinho mais animada com isto, porque eu adoro o meu aniversário e acho que é um dia que, pronto, é meu. Mas fazer 20 anos parece tão aborrecido. E eu sei que isto é estúpido, porque obviamente eu sou amiga de pessoas mais velhas que eu e eu não monto assim tanta diferença de mim para eles, mas eu não sei. Eu lembro-me de estar tão contente por fazer 18 anos. Foi o ano em que comecei a tirar a carta e ter a liberdade de sair de casa sem ter que tirar os meus pais para me levar em algum lado. Foi mesmo muito, muito bom. Foi o ano em que fui para a faculdade, ou seja, o ano em que mudei de cidade, ou seja, o ano em que comecei a viver sozinha. E agora essa liberdade toda de viver sozinha e ter carta e tudo o que vem com os 18 anos já parece tão normal que eu não sei o que é que os 20 anos me vão trazer de novo, para além de me fazer sentir que eu sou adulta e que estou a entrar numa fase nova da minha vida e que daqui a 5 anos posso estar casada. Não acredito muito nisso, mas estou a fazer este vídeo mesmo como uma forma de me animar um bocadinho e de partilhar este dia com vocês. E para o vídeo de hoje, como vocês já podem ter visto pelo título, eu vou partilhar 20 coisas que aprendi nos meus 20 anos de vida. A primeira coisa é não confiem a vossa felicidade noutra pessoa. E com isto eu quero dizer que a vossa felicidade não está noutra pessoa. Vocês conseguem ser felizes na mesma sem terem uma certa pessoa na vossa vida e olhem que eu aprendi isso da forma mais dura. Não é por uma pessoa sair da minha vida que eu tenho que deixar de ser feliz ou ser menos feliz. A segunda coisa vem um bocado neste sentido, que é os amigos que tinham no início do ano podem não ser os que vão acabar o ano com vocês. Eu lembro-me de estar no meu décimo ano e pensar que as pessoas que tinha conhecido neste ano iam ser os meus amigos para a vida. e, obviamente, alguns espero que sejam, mas outros já saíram da minha vida e saíram da minha vida ainda no secundário e acontece. E não estou triste por isso, saíram da minha vida. Foi por alguma razão, portanto. Número 3 é o que pensamos, é o que nós atraímos. Portanto, tenham atenção aos vossos pensamentos e tentem pensar-se em positivo e não negativo. Eu sei que isto parece mesmo clichê, mas é verdade e eu acredito mesmo muito nisto. Número 4. Os vossos sentimentos são válidos. Qualquer coisa que vocês estejam a sentir, sintam-no. Bem, sintam os vossos sentimentos. Não sei se isso faz muito sentido esta frase, mas sintam-nos e tirem o tempo que for preciso para ficarem melhores e serem melhores. E ninguém vos pode cobrar nada por estarem a tirar esse tempo para vocês. Número 5. Algumas coisas nunca vão voltar a ser o que eram. E that's okay. Número 6. Uma coisa que eu também tive que aprender da forma mais dura, que é mesmo o vosso melhor não vai ser suficiente para a pessoa errada. Número 7. Falem para e sobre vocês como vocês falam para e sobre alguém que vocês amam. A maneira como vocês falam e aquilo que vocês pensam de vocês tem muito a ver com aquilo que vocês vão sentir e com a vossa autoestima. Número 8. Estar chateado. Não é sempre uma coisa má. Às vezes é um sinal de respeito próprio. E o que importa aqui é como vocês lidam com o facto de estarem chateados. Número 9. E isto é uma coisa que eu ainda estou com dificuldades em, mas I'm getting better. é não peçam desculpa por tudo e por nada. Às vezes uma pessoa tropeça numa cadeira e eu vou, ai desculpa, quando obviamente a culpa não é minha. A cadeira estava ali, a pessoa tropeçou, a pessoa devia ter tomado mais atenção, quando deixou lá a cadeira eu não devia ter deixado, mas a culpa não é minha. Peçam desculpa apenas por aquilo que genuinamente querem pedir. Nem tudo. É vossa. É por vossa culpa. Número 10. Aprendam línguas novas. Eu estou a aprender espanhol. Eu sei falar espanhol assim mais ou menos, mas eu quero mesmo saber falar espanhol. E a seguir vou tentar começar a aprender italiano. E não sei, para além de ser mesmo interessante e de vos enriquecer, ninguém consegue tirar isso de vocês. Conhecimento e saber falar outras línguas nunca é demais. Número 11. Passem tempo com a vossa família. E agora que, desde que eu fui para a faculdade, eu tenho percebido o quão importante é passar tempo com a nossa família. E no outro dia, eu vi no Insta, uma rapariga me deu, tipo, ah, isto é provavelmente o tempo mais longo que eu vou estar, que a minha família vai toda estar debaixo do mesmo teto. E isso é mesmo verdade, porque eu provavelmente nunca mais vou passar, não sei quantos meses, já não sei quantos meses é que eu estou em casa, mas provavelmente nunca mais vou passar tantos meses seguidos em casa. e isso fez-me pensar muito. E, já, sei que um dia vou sentir falta de estar em casa e de estar com a minha família, portanto, passem tempo com a vossa família. Número 12. Sejam honestos com as pessoas. Eu sei que às vezes é difícil e vocês acham que vão magoar as pessoas. Eu também sofro disso, mas, já, sejam honestos. Tenham cuidado com os sentimentos das pessoas e tenham cuidado com a maneira como dizem as coisas, mas sejam honestos. Número 13. Uma situação torna-se pior quando nós a deixamos ser má e quando nós a deixamos incomodar. Obviamente, que nós temos que pensar em todas as situações da nossa vida, mesmo que a situação seja má, mas eu acho que perder horas e horas e horas a pensar numa coisa que não nos vai trazer nada de bom não faz muito sentido. Portanto, pensem, mas pensem só aquilo que têm que pensar e não fiquem sempre a bater a mesma tecla. Número 14. Há pessoas que passam na nossa vida só para nos ensinar alguma coisa. E essas pessoas, para até porque não era suposto ficar em nossa vida e às vezes tentarmos trazê-las de volta só vai fazer mal. Número 15. Não tenham vergonha de fazer coisas sozinhas. Eu antes de ir para Lisboa, eu tinha tanta vergonha de, pá, sei lá, ir às compras sozinha, andar na rua, mesmo andar na rua, eu tinha vergonha de andar na rua sozinha. Faz-me mesmo muito bem ir passear sozinha e acho que toda a gente devia tentar fazer algumas coisas sozinha. Toda a gente precisa de passar tempo connosco. Tipo, eu comigo mesma, vocês com vocês mesmos. E isso é mesmo muito importante para nos conhecermos e para podermos ser melhores. Número 16. Mesmo que não queiram admitir, os vossos pais têm a razão. E eu estou a falar baixo porque a minha mãe provavelmente está a ouvir. Eu não quero que ela ouça isto porque eu já sei que ela vai ficar toda convencida. Por isso, ouçam-nos de vez em quando. Número 17. O sucesso é relativo. Não se mede com notas, não se mede com seguidores, não se mede com dinheiro. Acho que o importante é estarem felizes e pronto. Se eu estou feliz, eu considero que tenha tido sucesso em alguma parte da minha vida, pelo menos. Número 18. Comam. Comida não é o vosso inimigo. Eu também, numera muito tempo, vou aprender isto. Eu precisava que me tivesse indito isto e por isso é que eu estou a incluir isto aqui. O importante é vocês escolherem comida que vos faz sentir bem e que vocês gostam. E, acima de tudo, balanço. Não comam só comida de porcaria, mas também não comam só comida saudável porque balance is everything, amigos. Número 19. Vocês provavelmente não sabem metade do que acham que sabem. Portanto, ouçam outras pessoas e aprendam todos os dias e aprendam com outras pessoas porque sim, há gente que sabe mais que vocês. A última coisa, portanto, número 20 é não gastem dinheiro que não têm. Aprendam a distinguir querer e precisar. Isso também demorou muito tempo, mas quando comecei a fazer o meu próprio dinheiro e a comprar as minhas próprias coisas, começou-me a custar muito mais o dinheiro sair do bolso. Foi quando eu comecei a perceber que se calhar eu não preciso assim tanto daquilo que eu quero e deixo de comprar tanta coisa. Eu sinto que à medida que fomos tipo aumentando o número, isto começou a ficar menos sério, mas não sei, foram coisas que eu aprendi e que eu acho que faz sentido para estar com vocês porque muitas destas coisas eu precisava ter ouvido quando era mais nova. Foi este vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Quero só dizer que não publiquei vídeo no domingo que passou porque com tudo o que estava a acontecer por causa do movimento de Black Lives Matter, pronto, achei que não fazia sentido estar publicando um conteúdo de entretenimento e aproveito para dizer que vou deixar petições que ainda precisam de assinaturas na descrição e vou deixar vídeos e que todos os ganhos com... Pronto, todos os ganhos desses vídeos vão para o movimento e instituições que estão a apoiar o movimento. Acho que deviam ir assinar as petições e ver os vídeos se quiserem, obviamente, mas eu acho que deviam e pronto, é isso. Muitos beijinhos e até ao próximo vídeo. tchau, tchau, tchau. tchau, tchau.